O que vai acontecer com ICMS e ISS numa possível reforma tributária? Bom, nós na Frente Parlamentar, eu sou presidente da Frente Parlamentar Missa da Reforma Tributária, envolve senadores, deputados, e também agora aprovamos a Subcomissão Especial da Reforma Tributária dentro da CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação. O objetivo nosso é exatamente esse, concluir o que mais impede o crescimento econômico no nosso país. Um dos fatos mais apontados é a tributação, principalmente na área de tecnologia. A área é essa, que no Brasil, nós ainda não estamos num nível que deveríamos, com tantos gênios indo para fora do país, exatamente por falta de fortalecer o setor. Precisa-se, então, observar que os estados estão ainda com muitas emendas, muitas amarras antigas, que foram em se emendando manobras para poder ser a cada mais, e criaram verdadeiros franksteins, que impedem, inclusive, o crescimento dos estados e o aumento da arrecadação. O objetivo é ter um imposto único, mas diferente desse, que é tão pregado por alguns parlamentares, que vem aí a 20 anos, não deu certo, porque você não consegue ter um imposto único federal com estados e municípios juntos, porque você sempre vai ter interesses puxando para um lado e para o outro. Então, é fazer uma reforma tributária federal primeiro, onde você tem um imposto único federal, onde você sabe a alíquota e ela vale para tudo, todo tipo de, não só serviço, como também produtos, facilitando a vida do empresário, do empreendedor, e sabe quanto ele vai pagar a alíquota exata, independente de qual o caminho que ele vai seguir, se vai ser prestando serviço ou comprando e vendendo. Quando a gente entra já na questão estadual, é servir de exemplo, porque quando o governo federal faz algo tão grandioso como essa ação, instantaneamente, nós damos o exemplo dos estados repetirem o mesmo efeito, criando um imposto único também nos estados e municípios, acabando com essa bitributação, com a possibilidade dela ocorrer. Eu vou tributar sobre a venda, seja ela de um serviço, seja ela de um produto. Esse seria o caminho perfeito para nós equalizarmos esse problema. E aí sim, talvez por um produto X ou por um serviço Y que teria uma carga diferenciada, ela vai ter um aumento, vai ter uma queda, porque na verdade os estados não podem se dar ao luxo hoje com o problema que nós possuímos. Hoje a arrecadação do país é do tamanho do estado. Eles não conseguem reduzir carga, mas eles conseguem perfeitamente fazer uma justiça social na carga tributária, que ela é muito injusta, tributando muito mais uns setores, como o setor de tecnologia, em demérito a outros que recebem benefícios, verdadeiros alívios fiscais, e em demérito, obviamente, a uns setores que estão produzindo e que não pedem ajuda, não querem socorro, que eles querem a justiça fiscal. E com relação ao andamento da reforma tributária, você acredita que tem ambiente para que ela realmente avance em 2019, diante dessa discussão em torno da reforma da Previdência? Nós tivemos no ano passado o projeto do ex-deputado Raul, e que acabou não acontecendo, depois de muita discussão. Há ambiente? Pode-se esperar alguma coisa em relação à reforma tributária ainda este ano? Observe, a primeira fala que eu disse foi essa. Se não separarmos, não vai acontecer. Então, é possível aprovar ainda este ano, porque, primeiro, é pauta positiva. Você tem uma pauta extremamente negativa da Previdência, porque ela é um mal necessário. Ela não é pauta positiva. É importante ser feita, mas ela não é uma pauta positiva. É uma pauta extremamente negativa, não só para a sociedade, como para o governo. Qual é a pauta positiva hoje no nosso país? Desonerar consumo e tributar quem não está pagando nesse país, que te garanto que não é o setor de tecnologia que está pagando e pagando muito. Então, existem setores, principalmente pessoas aí, que são verdadeiros exploradores do nosso mercado interno, que não pagam nenhum tipo de carga tributária. Então, é possível cobrar desses setores, dessas pessoas, que estão se aproveitando de algumas falhas fiscais no nosso país, desonerando o consumo no âmbito federal. Quando você fala em fazer só uma reforma tributária federal, nós temos não só a possibilidade de aprovar, como dá para aprovar ainda esse ano. E aí sim, entraremos numa guerra com os estados municípios para encontrar um modelo perfeito, mas não é uma guerra ruim. É uma guerra que o governador que fizer agora, uma reforma tributária, principalmente se a gente conseguir fazer isso como um pacto federativo em todas as federações, está reeleito. Ou ele consegue indicar quem ele quiser, porque a população anseia por isso. Anseia por uma simplicidade nos tributos, por geração de emprego, crescimento econômico, num país que está com a carga tributária alta como a nossa, e com desemprego na mesma proporção, uma reforma tributária hoje nos estados geraria um empregos, crescimento econômico e, obviamente, maior arrecadação.